Uma fita, aquela fita é esquentando aquela fita transparente e não solta nunca mais. É. Hoje tem embaçado aqui também. Caramba. Não é fácil, não. É só o resultado da minha fé inabalável. Não alcancei o inalcançável. Plutuei, mantive estável. Mudei a rota do rumo da vida e precisa roubar. Isso é inacentável. Minha vida nem sempre foi tão boa assim. Eu também nem sempre fui tão bom assim. Quando era menor e alguém que se acreditava do meu suor, eu vizia enfim. Esses pontos vão ouvir falar de mim, sim. Antes do meu fim, sim. Antes do meu fim, sim. Esses pontos vão ouvir porque eles acham que sabem de mim, mas nem eu sei muito sobre mim. Quem pensa que sabem demais nem sempre sabem tanto assim. Se ir na rua me chama de irmão e ir pelas costas deseja meu fim. És discípulo de Caim. Ravel te manda lembranças. Já é o começo do fim. Se um rap se mata entre si é o fim. E cês tu vamos fazer assim. Vocês são um rap, eu sou só um neguinho.